Logo de manhã eu fumo a flora, é Tira ela da memória, ela me assombra E nem pede pra entrar na minha mente Ela desconta de coisas que eu nem ousa arriscar Tipo minha sombra, tentando alguma coisa pra tentar me matar Madrugada, tarde de madrugada Ela vem na minha bota, querendo saber onde eu tô Já te falei que tô fora E quando ela tá comigo, sei que ela se solta Ela sempre se solta, só quer saber de tá bem Ah, mas tu vacila, agora tô com a tua amiga De tarde, de noite, de dia, pra me satisfazer Minha grana triplica, ela só aumenta Até esqueci de me lembrar de você Mas eu tenho que manter meu foco no cash Só não descobri as outras, acho que ela enlouquece Ah, eu te falei que não queria algo sério Eu só saí do tédio, tipo o que cê fez comigo Tipo o que cê fez comigo Tipo o que cê fez comigo Baby, tudo bem, cê não quer mais Foda comigo na sala Fuma numa vera rala Fumaça na média Que deixando letra me fala o que falta Joga seu jogo de ilusão Não, 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 eu não sou mais um Não, se chocou pra mim E se perde em uma testa de gin Uh, 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 uh Perdido em London Vivendo com a grana que eu trago na minha Que eu trago na minha Que eu trago na minha Que eu trago na minha